Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Tetum. Nessa bem-vindo, o programa é da Né, a me oferece, e a me oferece, e a me oferece informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música Ataque suicida e a Afeganistão hamate emana em Sanulo Resim no Rua Nulucane. Tuir balanço e Kusnebe Hatouhu se a autoridade Afeganistão ha teteen ataque careta armandilhado, né, acontece e a capital, Cabo, onde resulta emana em Sanulo Resim no Rua Mate, inclui labariki na entolo, no emana em Rua Nulucane. No nome do portavoz, ministro interior Afeganistão, Nazrat Rahimi, indica que ataque nerealizado o recurso minibus nebecarregado material explosivo o de atins e carrinha ida Rússia, empresa de segurança estrangeira, Garda World. Mabe a autoridade competente se deu que fosse a nacionalidade rússia membro, empresa de segurança estrangeira, nebecei alvo, batakene. Iremarzen, conferência e imprensa, ministro interior Afeganistão, Andarrabi, explica katak, entre vítima mortal hiragne, inclui labariki da tinantzanul Resimtolu, nebeatu a escola. Nunemos, fonte, o ministério interior informa katak, alvo batakene, ma que escolta o veículo governo. Atentado ne acontece, a fãn presidente Afeganistão, Asraf Ghani, anuncia a libertação para prisioneiros talibãs na entolo, onde troca o professor estrangeiro na rua, nebe detido os rebeldes desde tinantriúndro a sanulores em nen. O gesto, nebechefe o Estado do Afeganistão, hala o rebeldes ator o sinal positivo katak, parte do hakarak estabelece fale processo paz e a Afeganistão. Indústria petrolífera se precisa tan dólares bilhões sanulô vírgula nen, onde corresponde ba interesse consumidor. Tua ira estimativa nebe avançada, hússia organização Países Exportadores Petróleo Ka OPEP, lhe hússia previsões mundial petróleo riunrua sanulores em siha, nebe atualiza a perspectiva médio no longo prazo hateten, a to corresponde ba necessidade de consumidores mundial, totinan riunrua hat nulu, se precisa tan fundos dólares bilhões sanulô vírgula nen. Vizão idane basea ba aspecto sida hanisang, aumento população mundial, ia de cada rua ikusne, aumenta ba ema milhões ida atusne, ia nebe durante tinan riunrua sanulores em si mualu, ia ema milhões hitu atusne, nune ia tinan riunrua hat nulu, se aumenta ba ema milhões siha atus rua. Vizão idane hatudu katak estimativa a economia mundial se duplica, tamo mundo se precisa energia barra gritang. Tuir secretário-geral OPEP Mohamed Barkindu Hattete, idane acontece tamo efeitos luta contra aquecimento global. Secretário-geral organização neadverte, mas katak, iha situação atual, questão política no indústria, saihanesam preocupação ba política, nebe se foi impacto negativo ba investimento, inclui área nebereleciona ou alterações climáticas. OPEMOS refere katak situação mundo atual, ia ema liurihun ida, ma claretan aceso ba eletricidade, no ema rihun tolu ma clare aceso ba combustível limpus, hodi usaba tein. Organização nemo se estima katak, necessidade ba energética primária, se aumenta ba porcento rua nulo resim lima, entretinan riunrua sanulores em si mualu, to riunrua hat nulo, nun emos fontes alternativas, se resiste a porcentagem em bote, enquanto o petróleo no gás sem necessário, o de cobre ba quase metade necessidade, energia e afinal o período refere. Relaciona ao questão ne países membro OPEC totalmente comprometidos ba acordo Paris, atual investimentos necessários, onde mantém consumidores sem reta no abastecimento, nebe adequado, no mos precisa diversifica a economia, tamba se ia dependência elevadas ba receitas petróleo. Nova Zelândia se realiza referendo conaba a legislação e eutanásia. Legisladores Nova Zelândia aprovam na proxeto lei ida ba legislação e eutanásia rodiloque da lamba público ato vota ba questão ne, li rússi referendo, nebe serializa e atinan oin. Proxeto lei ne se permite paciente ne bem mora estoda, no sussar ato cura, bele rússu ato hakoto nevida, no assiste direita rússi médico. Esboço lei aprovado, e o parlamento votos a favor nem nulurescencia, não contra lima nulurescente ida. Eu sinto que este é o começo da campanha de referendo. É ótimo, mas não é que oferece escolha nebe neozelandeses, mas agora é que precisa garantir informações disponíveis, tem que claro, que agora neozelandeses a caráquilituir boa nebem a ir referendo nem. que neozelandeses actually get the choice they want from the referendo. Antes, no legisladores, Nova Zelândia houve uma tentativa e hoje a legalizar o projeto lei ne, mas falha. Núnei, já tinha enrejeu nulurescente, o projeto lei ne apresenta fila fali e o parlamento também não se preocupa a um balão nebe desconfia catax e houve obrigação a um paciente vulnerável. Ciclombul Búlhamate emana nulurescente Bangladesh no India. Númeras vítimas mortais que se passaram ciclone búlbul nebe lori udang no Animbot atingi Bangladesh no India causa uma emanança nulurescente e não obriga retirada ema milhões de ruas para fazer inseguro. Tempestade de búlbul ne lori aning com velocidade de quilômetros altos e darua nulo cada hora atingi zona balão e na saunê obrigado tem que tacar porto no aeroporto local. Bangladesh balanço do huluk se autoridade local encarregado a gestão desastre aponta a catac emana em hat mata tamba ai hanehan. E a falarese costeira sul Bangladesh área afetada ali e na saunê anem bot halua e baractó arba estrada onde impede acesso para a zona refere. Autoridade local reporta catac inunda am… e na área balão especialmente na zona rural bolbo atingi uma zona costeira Bangladesh continua avançada na zona interior A Autoridade de Índia contabiliza Katak em Anandua Mate e ANB em Anandida Mate, Tambaai Haneiang e Are Calcutá, no Ida Seluk Mate, Tamba Muru Haneiang e Estado Vizinho Odissa. E a Sorin Seluk Agência Notícias Press Trust of India, até tem pelo menos em Anandhito Mate e a região Bengala. No Nemos e a Vizinho Bangladesh da República San Jose Agência Notícias United News Katak e a Mosh Número Idêntico Mortal, la Cita Número Lolos. Ministro de Juntos, a gestão de desastres, en Amurrahman Hateting e a zona costeira, uma vez que a região Lima Maketana é destruídas. No Nemos e o Ministro de Agricultura Bangladesh informa Katak, Anand Botne, Halu Aibar, Actuar, não destruímos colhetas hectares da região Atosrua. Zanzibar testa dron, hodi pulveriza natar, ato no Né, pelo combate malária. Aviões não estripulados, alo na teste Badahulu, que é ilha Zanzibar, costa Tanzânia, hodi combate malária, nebe domina e a nação, durante tinança nulo. Pulveriza são o aviões não estripulados, né, a nesta teste ida, hodi ajuda o governo local, alcança sirene objetivo, hodi elimina malária e a arquipelago, né, totina em região do atolo nulo, baseia, ba plano estratégico, nebe adotado, hodi programma eliminação malária e a zanzibar. Entomologista no investigador principal, Projeto Barth North, afirma, rega substâncio de hodi dron, a nesta forma, nebe relativamente barata, hodi combate e reprodução sucio. Tur North, nebe serviço, badat Malária Foundation, organização sem fins lucutivos, nebe desenvolve, notesta forma inovadora, ba combate malária, hateteng, dron, nese rega zel líquido, ba natar nebe na konu, hodi combate sucio portadores malária. Substância nebe rega ba suso, ne, conhecida, honaran, aquatin, nebe testada internacionalmente, tamba considera inofensiva, ba organismo, não alvo, não tóxica, não biodegradável. O especialista reencata que substância ne se ajuda a reduzir o número de sucio portadores malária e a ilha refere. Texto inicial ne realiza e a ares sul zanzibar, e a nebe dron referecemos a leunatar, hodi rega substância ne, a to contradita larva no impede ni o desenvolvimento. E atinan sanulu e kusne zanzibar, nebe honi habitantes milhões e dar virgula rua, adota onameto do soioin, hodi combate malária, liru se distribuição, rede proteção, rihunresin, no fornecemos inseticidas. Tudo programa eliminação malária catac, medida ne, e a sucesso ba diminuição moras, tamba e a zona balum, prevalência mora susi por cento, hatnulu, tumba por cento sanulu. Nunem astuir Eduardo Rodrigues, empresa chinesa, nebe fábrica dron, nehatete, pulverização, nebe ralo rossi aviões não tripulados, ne, essencial tebe sou despalha substância, ne, reforma eficiente, ba arrozais, nebe identificado, hanesan pontos críticos, propagação moras. Incêndio florestal iha australia, hamate, emana en grua, na enrito lakon, inclui uma atos idarecim reta estragos. Incêndio florestal iha australia, catac, incêndio neha acontece iha australia leste, hode resulta maru amate no destrui comunidade niha lafate in quaze atos idarecim reta. Relaciono ho incêndio refere, primeiro ministro novo gales do sul, confirma catac, incêndio neha lakon emane vida, enquanto emane hitu lakon tooras necidau petan. Incêndio neha nesan trágico iha ultimo tempo nebe confirmaduona catac, emana en rua magmate, pelo menos emana en hitu lakon, no lamenta catac, numero ne, bele aumenta durante lor ontoma. A miha re situação idane e a nova gales do sul, o incêndio nebe a mi nunca haré antes ne. No claro catac, moço a miha preocupação, principalmente iha torno a área glen ines, mas vemos iha região Port Macquarie, no Tare, inclui iha município iha grupo comunidade idanei. Remain mainly around the glen ines area, but also Port Macquarie and Tare regions, and the townships around those communities. Acontecemento neha nesan temporada incêndio florestal nebe pior liu iha australia, no parte bala unrucinação ne enfrenta tempo bailoro na roca. Mas que situaçao ne grave tebes, ma be ha utenta ho confiança barak iha amine e voluntario no pessoal servizio em resensia iha local. Atualmente, existe tan emana en rihun ida a Tustolu. Iha local ho de proteze comunidade sida contra incêndio de fere. Maioria ho se sida mag voluntario. Hau ha karak agradece ba ema edi idak nebe literalmente koloka o nasira ne vida rasik iha risku, ho de proteze ema ne vida no ema seluk nea prioridade. And I want to thank each and every person who's literally putting their own life on the line to protect the life and property of others. Relaciona o incêndio ne, a Autoridade de Incêndio Novo Gales do Sul emite inúmero recorde ro de alerta a estado de emergência a foing animbot no condição bailoronaro ro de ramoso incêndio nebe espalha rola lais. Juiz Nova Iorque ordena presidente Donald Trump selo multa dólar milhões rua ba fundação Caridade. Salian Escarpula, juiz estado Nova Iorque ordena presidente estadunidista américa Donald Trump ato selo fale dólar milhões rua ba fundação Trump, rode resolve acusação nebe rateten Trump aproveita a fundação Caridade né ba interesses políticos no comerciais. Juiz Most ordena taka fundação Trump, rode encaminha fale dólar milhão ida virgula hito ba grupo sem fins lucrutivos selo. Antes ne, ia fulenzuinho tinangotuk, procuradoria zeral Nova Iorque. Letitia Zems, halo on alegação haçoro Trump, rode a família. Tamba usa ilegalmente a fundação ne, rode expanden e negocio, no halo campanha ba ele sonhos presidenciais tinan rihon rua sanuloresinen. Procuradoria Zeral Letitia Zems, exige ba Trump ato selo dólar milhões rua virgula walu, hanessan recompensação no dar presidente, mas de juiz salian escarpula reduz bar dólares milhões rua. Advogado fundação Trump atetem acusação ne, ira motivo político, unemos casa branca la disponível atuar lo comentario ba caso ne. Ex-presidente Brasil Luiz Inácio Lula da Silva livre russa prisão. Rá foi preso durante fulanzanuloresencia, tamba suborno, Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Decide anula prisão em segunda instância. Rode for liberdade da ex-presidente esquerda brasileiro. Neve preso desde fulano abril tinan rihon rua sanuloresinhualo. Sai russa prisão cidade Curitiba. Simo direta russa apoiantes partido trabalhista. Lula da Silva tinan rito no ursinhat. Neve governa Brasil. Andra tinan rihon rua tolu, torri um rua sanulor. Promete-se e continua. Luta banha a inocência. Não acusa. Policiais promotores. No juízes. Serviço remoto que decriminaliza partido esquerda. Vocês não tem dimensão do significado de eu estar aqui junto com vocês. Eu que a vida inteira estive conversando com o povo brasileiro. Eu não pensei que no dia de hoje eu poderia estar aqui conversando com homens e mulheres que durante 580 dias gritaram aqui bom dia Lula. Gritaram boa tarde Lula. Gritaram boa noite Lula. Não importa que estivesse chovendo. Não importa que estivesse 40 graus. Não importa que estivesse 0 graus. Mas quem não é adversário político considera a libertação, né, há nessa evidência impunidade no retrocesso para combater a corrupção política e a Brasil. Lula. 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 o diálogo, inclusive o Ida, o buco consenso nação e a DIAG. O esperamos, o nosso esperança a tua comunidade internacional acompanha o Sudão do Sul e a Dalan Reconciliação Nacional. O convido para Imihoto a torreza a moto para a nação e o carinho especial Ida para a nação e o esperança no Hacara para Imihoto, a torreza para a Bolívia, para a Rai Nebebicic para o nosso cidade natal. O encoraja para o povo boliviano considera especialmente o líder político no social ser reino no espírito construtivo no sem precondição inclui o clima de paz no serenidade e resultado. O processo de revisão eleitoral nebe atualmente a orela e a paz. Uma condição em um clima de paz e serenidade e os resultados do processo de revisão da eleição que é atualmente em curso. em paz. Enquanto o Fulano Abril e o Santo Padre a Sorumalo o Presidente Sudão do Sul Salva Kir não é ex-Vice-Presidente e o Vaticano que não é o reino líder na Rua Nenia Anh que é o sub-Presidente que é o vice que é o comprometimento que forma o Governo Unidade Nacional. Nenémos e a Bolívia o Presidente Evo Morales resigna-an tamba retam pressão rússi militar na oposição a fãs delatória auditória rússi organização Estados Unidos América descobre que atac moço irregularidade e a eleição presidencial nebe manão rússi Evo Morales onde provoca protesto e a território toma. Presidente Bolívia resigna-an tamba pressão rússi militar no oposição Presidente Bolívia Evo Morales proclama renúncia a fãs forças armadas na polícia for pressão para líder onde resigna-an atro-ne belhe a para ou na protesto mortais nebe acontece e a nação Morales e o discurso até tem lússi demissão nebe lhe a para ou na caos no agitação onde restaura estabilidade e a raiva Bolívia As irmãs e irmãs de Bolívia a todos A unemão no fetão Bolívia roto nebe namcar e o mundo A unemão informa a imi rússi lauca catac a unem a mutu com o vice-presidente no ministro saudi nebe a decidir a fãn rússi gestão rússi 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 e a Federação Movimento Social no Centro Operário Bolívia no Mostro Rússi Igreja Católica rode renúncia a unha posição no dar presidente E a domingo foi na lais ne comandante Forças Armadas de Bolívia Rússi Ban Morales ato rússi que la cargo nebe nia assume ona durante tinanzan lú recém rád rodino nebe lhe acalmo manifestante nebe ralo protesto durante a semana e da recém a fãn relator nebe divulga rússi organização a Estados Americanos nebe conduz auditória votação até tem moço irregularidade e a eleição presidencial vice-presidente filipina russo avalia a estrategia fundo contra droga Rory Hakoto assassinato sem sentido durante a reunião encarregada da Hulu com nava narcótico vice-presidente filipina Maria Leonora Obredo Hateten precisa a estratégia nebe barra saúdi pública no nemos crime na justiça inclui operação policial nebe conhecida nesta opra tokan tem que conduz legalmente no most tem que base a evidência governante ne considera to o na tempo que reavalia a campanha assassinato sem sentido tamala consegue a menos vício I have always been very vocal about my opposition against the killings I sempre se campanha nebe eficaz liu la ia ema idam mati sem sentido Hawakarak aproveita oportunidade idane hodi contribui maneira nebe banhira presidente indica haw hanessan co-presidente para a agência combate droga filipina ia comitê interinstitucional droga anti-ilegal Hawakarak examina hanessan sinal idane presidente loke hodi rona novidades con abac campanha hotu nomos hawakarak haré hanessan acordo idane katak to on a tempo bait atu avalia objetivamente saída makamig belehalo ia tinang ikos din respect about the entire campaign I also want to look at it as an agreement that it is time for us to objectively assess what we have been doing over the past years Maria Leonora Obrero no da rival politico popular presidente Rodrigo Duterte nebe dala barak halokritika sa kampanya contra droga horazang katak emakia kriyon res urbano barak mate sen ia sinal progresso ruma ia desmantelamento principal rede droga australia anuncia estado emergência tamba incêndio florestal autoridade estado novo gales do sul no kinslen declara estado emergência ne ha foi incêndio fatal nebe hamate ona emana entolo no estragos mos hum atus de res sin we know the weather forecast for tomorrow is at it tene katak previsão tempo ba abangia iha nivel catastróficos base ba idane no condições nebe am experimenta iha lorong ira ikus ne ha sim ona conselho huse comisario fit simons hude declara estado emergência e nova gales do sul ne significa katak comisario fit simons iha poder hude decidi saide det maknia se halo decisão saide det maknia atu foti hude garante proteção ba vida no preparade hawakara enkoraz emu hot iha nova gales do sul atu atu atitude preventiva irne atu garante katak itasela husik atu opera revolução completa hude garante ita na comunidade mor sac mat kia futuro new south wales that this is a precautionary stance this is to make sure that we leave no stone unturned to keep our community safe tomorrow the estado nova gales do sul incendiou no distruímos uma atu sida lima no kinslen uma sida estragos autoridade australiana alertamos catak pior prigus e afetamos ba area hirak nebe basic sit ne atu combate incendi florestal goberno federal australia harukona membro bombeiros reunida no aeronave hitunulu inclui equipa bombeiros balon russi nova zelândia governo conservador australia receita forte conclusão catak incêndio florestal acontece tamba mudança climática supremo tribunal australia se decide recurso final russi ex tesoureiro vaticano relaciona o crime sexual infantil tuir informação russi porta voz tribunal catac supremo tribunal se lesai decisão final molok aceita recurso nebe apresenta russi ex-tesoureiro vaticano cardeal george nebe anula condenação abuso sexual abuso 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 advogado ex-tesoureiro vaticano apresenta recurso para tribunal apelação tambala satisfaz o decisão 2 a 1 nebe rateten decisão maioria sala no la racional caso ne se julgado iratina rio ruanulo banheira tribunal for licença rode apresenta recurso ira fulano setembro ex-tesoureiro vaticano ne russi permissão rode apresenta recurso a sua decisão tribunal apelação estado vitória nebe confirma a sua condenação basup acusação lima abuso a sua labaric e a ira se assumir no arcebispo melbourne pel que não não resen nida líder católica escala as lixo e mundo condenado por crime sexual infantil e preso desde março não se liberdade condicional e outubro não 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 morris elorong alu full an junho tinan riundat si nen nulo residen ia cidade balarad vitória sul australia ordenado sacerdote tinan riundat si nulo residen o deserve nulo natal ha hú tinan riundat ríg nulo residen nulo nulo balarad nune tinan riundat si nulo residen nulo asumimos canar nudo arcebispo melven papel idnb nia sumi católica rode serviço ba combate reclamação abuso no jetinan riundru a ida nomeia bar arcebispo sidney rode lidera papel importante igreja católica e australia emana nulo mate e non nain gruan nulo residen canek causa rússia explosão nebe acontece e síria tuir informação rússia força de segurança síria até bom batolo rebenta e a cidade camisli nordeste síria nebe controlada rússia combatentes kurdos hamate manen lima no ruan urres nem canek comunicado rússia sigurança síria actuir explosão ne acontece bagira careta rua no motocicleta ida rebenta bese cafeteria na igreja autoridade de segurança descreve explosão ne anesa na operação terrorista milícia unidades proteção popular na força democrática síria nebe reta na apoio rússia e estados unidos américa consegue halá com estado islâmico ca isis maibé e retinan ida e kus ne grupo insurgentes se continua haló ataque para cidadão remotas no cidad de Botbalon e a fulankotuk turquia invade nordeste síria que haló ataque contra milícia unidades proteção popular kurdos foi decisão Donald Trump que retira tropas americanos rússia e síria líder kurdos considera ofensiva militar turquia e fronteira se morris fales iadista isis Ankara lança ofensiva militar contra kurdos tamba considera anesa grupo rebeldes nebe ameaça para turquia líder indígena brasil rússia ba unión europeia ato fotia ação rassour empresa nebe explora floresta amazônia nós estamos de fato assim num momento muito grave no Brasil claro que os direitos indígenas nunca foi prioridade em nenhum governo mas nesse governo em especial está institucionalizado a retirada de direitos está institucionalizado a destruição do meio ambiente se legaliza o desmatamento se legaliza a mineração se legaliza a violência porque o discurso do presidente ele incita ódio e raiva da sociedade contra todos os direitos humanos direitos sociais e o meio ambiente a nossa jornada ela visa pressionar o governo brasileiro para respeitar os direitos humanos os direitos do meio ambiente e e nós estamos chamando a sociedade a comunidade europeia para entrar junto com a gente também cada um no seu país pressionar as empresas pressionar os seus parlamentares para adotar leis que garantam essa rastreabilidade da origem da cadeia produtiva como também punir as empresas que comprar produtos que vêm de áreas de conflito e as áreas de conflito são essas que provocam o desmatamento a violência a violação de direitos trabalho escravo e esses conflitos que vêm acontecendo geralmente é provocado por essa pressão do agronegócio da indústria madeireira dos minérios Força de Segurança Turquia detém imigrantes no grupo de migrantes do centro repatriação ou de deportação durante chegar a migrante do Mediterrâneo da União Europeia inclui migrantes no perigo da Itália em Norte África na Rua em Rua Rua em Rua Rua em Rua em Rua Rua atentado suicida e sede Polícia Medan-Indonesia. Com a Divisão Relações Públicas Polícia-Indonesia, Brigadierio General Deddy Prasetyo-Hateten, a explosão não desconfia, bomba suicida deve acontecer se ia fazer em estacionamento. Mas que dados provisori confirmam que a explosão não resulta em uma unidade anti-teror Densos 88, a polícia de Sumatera-Utara é uma investigação de atentado referência. Emano em todo o número recém-mate, no caso do Rio de Janeiro resistido em Estados Unidos e América, impacta se fuma cigarro eletrônico. Toda a informação que o Centro de Controlo na Prevenção da Doença em Estados Unidos identifica onde emano em todo o número recém-mate, no caso do pulmão canec, que é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, causa se fuma cigarro eletrônico com o produto vaping. Relaciona o caso de Iracné, Dr. Nicolás Hieldo, Núder Anestesiologista Cardiatorásico, lhe hússi conferência imprensa, hússi o público atutou a atenção na questão do que se refere. Especialista ne acrescenta e resolvem ir à rotina sanroxinhito, tem que sim o transplante pulmão duplo, também o pulmão canec, causa hússi o consumo do produto vaping. Eu acho que estamos aqui hoje para pedir. Hoje em dia, o público tem que ter a atenção especial para o passo que não tem que ir à rotina sanroxinhito. Sem medida erróica, não tem que ir à rotina sanroxinhito, se refere, também pacientes jovens e daí a possibilidade de se matar. Lá é a dúvida com a questão. O paciente jovem teria morado, não há dúvida sobre isso. Além dele, o diretor cirúrgico transpalante órgão torácico informa que a quantidade de inflação que a cura não precisa sair. Houve uma quantidade enorme de inflamação. E a quantidade de inflação nas cicatrizes, além dele, matamos o ponto rei de barra. O pulmão não é rá, 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 não é rá. E claro que ainda tem que sair, os ríos matam. Portanto, isso é um problema pior que não tem que ir à rotina sanroxinhito. Então, isso é algo que eu, pessoalmente, isso é um mal que eu não tive feito antes. Em publicação, o paciente jovem, o tratamento do hospital Henry Ford, Estados Unidos da América, considera que o paciente de julho, o caso de pneumonia, o produto de VAP em casa de gelatronica. Relaciono ao caso, o presidente Estados Unidos da América, Donald Trump, informa, se há o encontro do representante da indústria do VAP em, o de sair regulamento rigoroso, ato regula os cigarros eletrônicos. Há foi um surto nacional, há muitos casos que iracaneçam matem no canec relacionados ao VAP em. O Supremo Tribunal da Austrália, por permissão do ex-tesoureiro Vaticano, o cardeal Zerzi Pell, ato apresenta o recurso. O Supremo Tribunal da Austrália, concorda ator ou na recurso final, o ex-tesoureiro Vaticano, o Zerzi Pell, que não tem a cara que atua nula, nem a condenação, por causa de abuso sexual, a surra barra que manhã na rua, e, afinal, tem a reunião de atosias nula. Mas o advogado que o silabaric na rua, informa, nem a cliente triste, a decisão tribunal. O defensor afirma, o recurso e a possibilidade, se for liberdade, o ex-cardeal Melbourne no Sidney, nem a alegada mente, o abuso sexual sobre a minoridade na rua, e a catedral São Patrício, e o atosias nula. O ex-cardeal Zerzi Pell, acorda ator preso-rela, ou de cumprir sentença, ou pena prisão, na prisão, no Tribunal Inferior, e a fulano março nula. O portavoz tribunal informa, o recurso caso, e a onandamento, na audiência, o recurso previsto, na fulano março, na presídio, e o juiz, na lima, e oito. Gran Bretanha, se lá co-influência, e o assunto internacional, no se é autor, categoria da rua, e o mundo, mengira-se a húsi União Europeia. Assuntos, a húsi presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, lhe húsi nha discurso, nevehalau iak Kolesi Europa, a cidade belga Brugues. Enquanto Donald Tusk, expressa repetidamente cata, nha deseza ato Gran Bretanha, muda-ha noin, no continuo-ha mutu com a União Europeia. I have heard repeatedly from Brexiteers, that they wanted to leave the European Union. how rona fila fila brexiteersira ha carak húsi ghella Unión Europeia, hodisai fila fali Reino Unido nebe global, ferkatak mesagdei, realmente, bela sai óptimo. Ite bot bele, rona lian deseja húsi imperio, mai be realidade, mag ezamente oposto. Hanesan partida Rússia-Europa Unida, Reino Unido, bela desempenha ni papel global. Somente, hamutuk itabela ha soru sem complexo, potência bot iha mundo neem. De facto, hau bela hateten buat nebe Hanesan, konaba Alemanha, ka França. No mundo, hatena konaba kestan ida neem. How rona buat nebe Hanesan mos iha Índia, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, no África do Sul, hafoe inside Reino Unido. Reino Unido, se sai emanebe estranho no zogo categoria da Rússia. Enquanto da Rússia ocupa o Sistina, Estados Unidos no Unión Europea. Tamba saída mag sira hallo ida ne. How hallo pergunta lamentável ne ia faten hotu nebe hauto oba. Entre hau ni amigo inglesa ida provavelmente ni los, banjira nekule holian melancolia katak, Brexit mag verdadeiro fin hus império británico. He says with melancolia that Brexit is the real end of the British Empire. Presidente Conselho Europeo Hateten unidade entre Europa Dek mag se vele hazo China nebe forti no desempenha papel global nebe eficaz. Iatina riuas anulú resenem público Reino Unido for poe voto 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 bretanha o de unión europea at reino unido mons considera nesang na sa economia boa da lima i mundo se alcanza status global for nebe livre se regra unión europea o de Estados Unidos mai diplomata occidental Barack Fier Katak hafo en Brexit Gran Bretanya ten cuidado a tutela vele hadokan us nesang amigos ira nebe i abordazen liu ba multilateral politica mundia compara Donald Trump Gran Bretanya se se que le bloco y a lorrento morsenguida fulanzanero tinan rihunrua ronulo banheira primeiro-ministro británico Boris Johnson manan maioria e eleição geral nves se realiza fulanguin ronune elegarante ratificação parlamentar rússia coro retirada da União Europeia polícia indonésia identifica ONU suspeito atentado suicida e acede polícia medan indonésia tur informação dos porta voz polícia nasional indonesia dede prasete o htn identifica suspeito bomba suicida estudante universitar rússia rotina ronulo rissing hat consider operasão mesak maib daun parte polícia alohé investigação htn suspeito i haligação oua qualquer grup militante balun kankan dari hasil sidik di 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 ketemukan oleh tim nafis di TKP dari pemeriksaan sidik di adek tersebut penyidik dalam hal ini dari inafis berhasil mengidentifikasi untuk mengetahui pelaku tersangka berhasil mengidentifikasi pelaku pelaku ini atas nama inisialnya rmn usianya 24 tahun kemudian lahir di medan statusnya adalah pelajar atau mahasiswa kemudian yang bersangkutan selain di identifikasi identifikasi juga masih akan dikembangkan oleh aparat S88 di dugaan sementara bahwa pelaku ini melakukan aksi terorisme ini adalah lone wolf dari hasil pembangunan di TKB masih diuji dulu di laboratorium forensik apakah jenisnya itu high atau low explosive indonesia nasa masyur musulmana yang do sofre bah acto militan si lokal yang boleh polisi sejenis alf batak kemudian berkontes sejenis polisi medan hakan kajente polisi na hat civil na rua funcionari polisi na ida enkanto atacante mati hakan konsumento gober indonesia halohel esforço oleh reforza lei antiterrorista hafoy in hatin ngotuk seri atentado suicida surabaya indonesia alemanha husus solidaried entre estado membro unión europeia hodi soluciona krizi migratoria declara sauny hato husus ministro negocio estranjero alemanha rekomas benira simu ne homolog italiano luisi di mayu berlin durante a surum malu ne diplomata aleman husus unión europeia ato contribuir manera adekuada hodi simu migrante hidak ne behalai husus kela rae moris fatin ato buka moris i a europa amus neturich auch uber migrations fragan amiss rediskutimos questão con a migração ne claro kata kami precisa proposta ir husus europeia base abah min valor comum responsabilidade hodi compartilhada solidariedade ronassan aterizazen nesan italia nesbemak leurona husus kela sirameza nesan torna nida nesbemak sirate in kilori iafat nesan diplomata italiana agradece ba voa vontade alemanha nesbemak karak fuu asistência ba tratado migrantes krediamo que insieme possiamo frontejare fenomen importanti krediamo insieme possiamos frontejare fenomeni importanti sire nesan imigração ha karak aproveito oportunidade roda agradece ba alemanha tam alemanha sempre pronto roda for assistência con abar acolhamento migrantes nebetama iam natasi alemanha ma nação da huluk nebetama sempre pronto at futuro tam bane sae exemplo dia con san celu am re in kata xe solidar da europa roda tal atenção ba fenomeno importante ne imigração que é veramente epocale e in altre question importante e a fulankotu alemanha até ten kata sira se bel simu un quarto rus imigrantes nebem ma to italia li husitasi além de un estado membro un europea sira seluk han estang un gara polonia recusa at os migrante sirak ne tamba se ya toda despeza estado e irake manifestante na idem mate nor ruan ulo resen kanek tamba forza siguranza irake usagas lacrimosenyo hodihafai manifestante ante gubernamentais iabagda durante protesto neto e informação musik fontes policia no medico at t ia emana idamate no 9 2 resen do kane tamba actos desuman nebe hal husi policia manifestante balong nebekanek loriona ba hospital hodihetan tratamento goberno iraki nebelidera husi primeiro ministro adel abdul mahdi fotiona medida ruma hodih tenta hapar conflito husi manifestação ne inclui hodih promete cata se combate contra a pobreza no loco campo trabalho hodih for oportunidade ba desemprego ma bechefe estado ne la consegue respon ba exigenza manifestante nebe husi atual revisão ba sistema político sectário e iraki no la consegue rassai eliti balong nebe dominante e ane governação emana igual o mate rafun acontece bombardeiro ir nordeste síria turno informação militar e nordeste síria rafun realiza acordo ida aos estados unidos na rússia aturou sub a milícia kurdos aqui do rússi fronteira entre síria ou turquia pelo menos quilômetros do nulo milícia kurdos conceder a nesta aliada principal rússi força democrática síria no norte americano de luta contra o estado islâmico rafun presidente norte americano don trump declara retira militar rússia síria foi espaço batur que ralou ofensiva militar contra kurdos tam conceder a nesta grupo terrorista polícia nizéria liberta escravos atos ruáres em rússia centro detenção ilegal informação nebe fosai rússia polícia nizéria na atetem autoridade competente consegue liberta ou na ema atos ruá limanulo recensia nebe escravizada e centro detenção ilegal localizado e a mesquita ida e a cidade Ibadan sudeste nizéria prisioneiros hirak ne retan libertado hafoem polícia invad mesquita ida e a bairro o estado o comissário polícia nizéria explica catac e a centro detenção ilegal composto rússia nulurec rád maner rihun ida atos sianulurec ida labarek sanulurec ida no emana nulurec to lúmora estama preso no quesse rocorrente entre tinan rua totinan san nulo in an amambar a makaruka sirane uambaya centro detenção ilegal ato modifica sirane comportamentos ka ato abandona hábitos prejudiciais hanesan consumo droga mayoria prisioneiros irakne kesih hocorrente no maltratados szol hal amambi hal 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 Desde descoberto o centro da Hulu, que é a fim fula em setembro, que é o localizado no estado de Nizéria, conseguiu liberar o estado de Nizéria, que é o barato que se ocorre, que é a torturação e o abusos. E a lorra, que é a fulancada, liberar os prisioneiros de Nizéria e a cidade de Nizéria. A relação ao estado do governo de Nizéria, que é o estado de Nizéria, não promete que se investigue a prática, como afirma que é o governo democrático, mas responsável, que tolera a existência do espaço, que é a torturação e o abusos físicos, mas doentes a nessa forma, e que é a reabilitação. E marido de Nizéria participa em março contra a islamofobia e a França. E marido de Nizéria participa em março polêmica contra a islamofobia, em março da classe política, especialmente a esquerda, que provoca fortes críticas para o governo francês na extrema-direita. Março é promovido a sua personalidade na organização, e hoje é a muta contra a islamofobia. Convocação para o protesto em lança a ONU e a lorra ida fulancada, e a diária Libertation, que foi em lorra ida que lhe acontece o ataque ida para a mesquita, e a sudeste França, onde resulta idosos na enroacane. O protesto não consegue, mas não força o contexto, o debate com o abaveo islâmico. Manifestante a cara passa a mensagem, mas o estigma é um assor musulmano, que é vítima da discriminação e a agressão. E a marzeira sudeste França, e os atos recém compostos dos famílias muçulmanas, que é muito co-sindicalistas, que é ativista à esquerda, a marhanã, o tema islamofobia, no balão haquilar o lia macaz, cata, cira em uma república, e o an. Noção no loso se islamofobia, e a nesta entidade certos signitários, o protesto nebelorimos militante partido esquerda, inclui partido socialista, nebelá sucia o manifestação. Também o partido socialista anuncia cata, se promove fatura manifestação contra o racismo. Manifestante IA Paris representa eleitos sucia-esquerda radical, que é muito co-sindical e líder, no antigo candidato presidencial, Zin Lag. No nome é Rua Ian Brossat, portavoz do Partido Comunista, desconfia cata, existe clima ódio contra os muçulmanos. Membro do governo Barak, que é uma coisa crítica sobre a iniciativa, também descreve a nessa insuportável clientelista no comunitário. Tua pesquisa nebelá-lo, o CUNZ, balão e a início fulang, e a França musulmana, por cento, atnudo, que saia vítima da discriminação religiosa. Então continua a notícia desportiva. Federação Futebol Mundial nomeia Arsene Wenger no dar chefe de desenvolvimento futebol global. Este treinador Arsenal, Arsene Wenger, oficialmente nomeado no Arcefi Foum para desenvolvimento futebol global FIFA, TINAN, de juro, a sanidade, onde monitoriza o crescimento desportivo, no questão técnica, será? O órgão futebol mundial FIFA confirma iranês a quarta, a lorra, a sanidade, em todo o fulano. Entrevista, Ia Zurique Suiza, treinador idade, hitnudo, a terren, se compartilha no conhecimento, neve Ia para desenvolvimento futebol. E eu quero compartilhar o conhecimento que eu tenho do jogo, e eu quero compartilhar, se eu tenho do jogo aprendendo, não faz o conhecimento que eu tenho do jogo, neve Ia para gostar. Talvez a melhor posição unida, a tua realidade é a FIFA. Tamba futebol, diz a responsabilidade, neve Bot ou Inglóron. Mas talvez o Barak, neve tem que alcançar no desenvolvimento do Barak. A responsabilidade é o mundo todo. Wenger recentemente, atou a carga do treinador Bayern Múnich, já foi em demissão, Niko Kovac, mas ela consegue. Treinador nacionalidade de França, Rússi Karsenal, e a maio Tinan Couto Gliubar, foi em lidera Clube London, durante a tinan 2-0, o Ressenton Rua. E a liderança, sucesso, Lourdes de Gunners, menando FVAK, para lá rito, título Primeira Liga, notou a Liga dos Campeões 2-0. Seguido. Federação Futebol Inglaterra, suspende Bernardo Silva, e a Zoguida, tambahalo publicação, reforma, insulto, e a Twitter. A Associação Futebol Inglaterra, suspende a União do Campo Brasil, no Manchester City, Bernardo Silva e a Zoguida, no multadolar americano, rijo, nenolo, recento, o ponto ato, sia o alunulo, tambahalo publicação, reforma, ofensa racial, banha, companheiro, equipa, Benjamin Mendes, e a Twitter. Silva retancrítica, o seu organo antiracismo, kick it out, afim compara a imagem, mendinar logotipo, conquistos, neve, circula, e a España, no e a Portugal, ou o ranulo, recento, a fulano setembro, né? Silva marcou na golo, Lima, e a participação, jogu, sanulo, racenida, e a primeira liga, a City, e a Pocane, na participação, e a partida, nem, e a competição, selva. Atual campeão, primeira liga, Massacrítica, ora, se ocupa, e a quarta posição, no ponto, ranulo, racenlima, o jogo, e o jogo, sanulo, racenrua, o diferencial, ponto, se, a hostiliber, que, e a topo, a klasificação, Massacrítica, se enfrenta, a Chelsea, e a terceira, a klasificação, lorong, rong, o racen, o fulano, novembro. Ida, nema, krono, se programa, mundo, tetum, ita, somal, felfal, e, e, de, santir, mai, adeus. E aí